Salve, salve, moçada! Para você que se liga com a gente nos nossos canais de comunicação nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no YouTube, está de volta aqui para trazer informações sobre o caso Ianca, morta na noite do último sábado na cidade de Dom Pedro. Agora há pouco, a nossa equipe conversou com a delegada Renata Lins, a titular, que está conduzindo as investigações sobre o caso. A doutora Renata falou para a nossa equipe que, a partir desse momento, o Rony é considerado foragido da justiça. Vamos acompanhar o que a delegada Renata Lins falou para a nossa equipe. Segundo o conjo do apurado até o momento, das informações obvidas até o momento, Ianca do Amaral estava na sua residência com seu companheiro, ocasião em que este, motivado por ciúmes, iniciou uma discussão. Segundo as informações, ele estava sobre o efeito de bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes, no momento em que começou a desferir vários disparos de arma de fogo contra a vítima. Nesta ocasião, a vítima ainda foi atingida dentro da casa por um disparo de arma de fogo que atingiu a sua perna. Ainda conseguiu fugir da casa, conseguiu sair da casa e andou aproximadamente 100 metros. Logo, sendo alcançada pelo seu companheiro, o qual desferiu mais quatro tiros em vez de favor da vítima. Ela veio falecer no local, foram um total de seis tiros, seis munições atingiram a vítima, duas na cabeça, duas no tórax, uma no braço e outra na perna. Após esse fato, o investigado voltou para a residência, ocasião em que a polícia foi acionada, se dirigiu ao local, fez o cerco na casa e, ao adentrar a residência, não conseguiram mais localizá-lo. Ou seja, possivelmente, ele já tinha fugido da residência. As diligências não pararam, elas estão acontecendo até o presente momento. Como não foi possível a prisão do investigado em flagrante delito, nós já solicitamos a prisão preventiva dele perante a justiça, o que foi prontamente atendido. E, a partir desse momento, ele já é qualificado como foragir da justiça. E nós não vamos parar as buscas até encontrá-lo, tendo em vista a necessidade de combater um crime tão bárbaro, tão covarde como foi feito, mas com uma resposta à família da Ianca, do Amaral, e a toda a sociedade que ainda vive com essas práticas de crime. Como vocês puderam acompanhar nas palavras da delegada Renata Lins, que irá conduzir as investigações, o Rony é considerado, a partir de agora, um foragido da justiça. Isso porque o Poder Judiciário do Maranhão, a pedido da Polícia Civil da cidade de Dom Pedro, decretou a sua prisão preventiva. Para maiores informações a respeito de tudo que acontece na região central do Estado, você pode visitar o nosso canal no YouTube. E aproveita para se inscrever. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho